A nossa colocação aqui hoje como MDIC, Secretaria de Inovação, ela está relacionada com a internet das coisas, mas com a roupagem que é mais diretamente afeta a nossa agenda, que é a manufatura avançada no MDIC. Essa oportunidade crítica, essa quebra de paradigma tremenda que a gente verifica no mundo, em alguns países em especial, é algo recente ainda dos últimos anos. Então eu vou comentar um pouquinho sobre manufatura avançada, rapidamente sobre Estados Unidos, Alemanha e China, e aí falarmos um pouco do Brasil, que é o que mais nos interessa no contexto. Bom, IoT e manufatura avançada, ou indústria 4.0, como os alemães chamam, ela está muito... não há a possibilidade de discutirmos manufatura avançada sem falarmos de internet das coisas. Nesse chart, essa representação gráfica, que é da Berlin Partners, vocês veem ali embaixo, Internet of Things, mas, obviamente, toda essa mandala aí, cloud computing, big data, social media, smart mobile devices, quer dizer, a internet das coisas e a conectividade, a interoperabilidade, é o que viabiliza uma indústria 4.0. A indústria 4.0 envolve um conjunto de tecnologias, novas tecnologias, um paradigma. Estamos falando de novos materiais, de compósitos, de fotônica, de manufatura digital, impressão aditiva, manufatura aditiva, impressão 3D, como alguns colocam, grafeno, enfim, um conjunto de tecnologias, mas que a grande novidade é que elas agora são potencializadas no ambiente empresarial e industrial por conta de cyber physical systems. é a integração efetiva disso tudo, derrubando as barreiras que as indústrias possuem hoje. Não estamos falando de automatização, essa onda já foi, é o 3.0. Nós estamos falando de uma integração plena, desde a extração do recurso natural, se for o caso, até o consumidor final. E vários segmentos vão desaparecer, 65% dos empregos que as crianças de hoje terão amanhã, não existem hoje, e isso tudo é um resultado desse novo paradigma de produção. Maravilha. Eu ia apresentar um videozinho do presidente Obama com a visão americana sobre manufatura avançada, mas acho que pela produtividade do tempo, quem tiver interesse, ele está disponível no portal do governo americano, que é manufacturing.gov, é só digitar lá Obama, e é um videozinho curto de alguns minutos, que é muito interessante, o governo americano está tentando dar uma resposta à estratégia alemã. Todo esse discurso, a agenda de manufatura avançada, é muito recente, como eu disse, a Alemanha se estruturou em 2012, foi a público em 2013, nos Estados Unidos, esse documento aí é de outubro de 2014, quando eles fizeram um posicionamento, o governo americano chamou o setor privado, criou um conselho junto à Casa Branca, para discutir os desafios dos Estados Unidos, o reshoring também, quer dizer, a manufatura avançada, ela permite, inclusive em setores tradicionais, hoje a gente vê uma Nike, por exemplo, voltando a fabricar tênis, algo bem básico, digamos, no processo industrial, voltando a fabricar nos Estados Unidos, e isso é um resultado de manufatura avançada. Então, o governo americano, para simplificar, resumir o discurso do presidente Obama, basicamente eles têm uma estratégia voltada, evidentemente, em recursos humanos, em uma infraestrutura, as questões essenciais para viabilizar a manufatura avançada lá, mas o core deles está em estruturar centros, hubs, para manufatura avançada. Então, um para impressão 3D, um para manufatura digital, outro para compósitos e novos materiais, enfim, eles estão estruturando, o primeiro foi em Chicago, e a forma que eles trabalham é criar uma estrutura de consórcios. O de Chicago, que foi o primeiro, ele tem mais de 30 instituições, é liderado pelo setor privado, e é conjunto entre governo e iniciativa privada. O governo americano entra em média em cada um dos hubs, com cerca de 70, 80, 90 milhões de dólares, e o setor privado tem que, no mínimo, fazer o matching desse valor. E, a partir dali, você tem um centro que irradia novas tecnologias, que são desenvolvidas em conjunto com o governo e o setor privado, nos vários pilares que são críticos para a manufatura avançada. O presidente Obama, nesse vídeo, vale conferir quem tiver essa oportunidade, ele faz um meia-culpa, ele menciona, ele está celebrando ali a inauguração do quarto hub de manufatura avançada americana, mas ele menciona, isso é muito bom, estamos aqui, nos alegremos, mas o problema é que a Alemanha já tem 60, e isso foi mais de um ano atrás, esse vídeo. Então, a liderança alemã no tema é evidente, por conta da natureza do tecido econômico deles, das vantagens que a Alemanha possui há muitos anos nessa área. Mas o fato é que os Estados Unidos estão tentando reduzir esse gap aí, junto com a Alemanha, em manufatura avançada. A Alemanha, como eu disse, foi o primeiro que estartou esse processo, o discurso de manufatura avançada, vale conferir também esse documento, é da Catec, só digitar lá, indústria 4.0, a Catec. E, basicamente, os alemães têm uma visão muito mais ampla, em termos de políticas públicas, para o tema. Eles pensam em padrões, eles pensam em infraestrutura como ultra banda larga, realmente disponível no país inteiro, para viabilizar essa integração de todas as indústrias e de todos os processos. Cibersegurança é crítico, recursos humanos é crítico, e regulação sobre os mais vários aspectos também. Isso tudo foi comentado no painel anterior, por vários desses tópicos, por vários dos colegas. E é muito interessante o modelo alemão, porque, além de toda a infraestrutura dos hubs que eles possuem, eles têm uma política pública nacional, construída com a sociedade civil. Eles rodaram o país inteiro, debatendo ao longo de três anos, antes de sair com esse documento e ir a público. Então, é muito interessante a experiência alemã também. A China, falando rapidamente, eles estão com o projeto Made in China 2025, eles definiram quatro vantagens comparativas principais deles, e quatro segmentos, não são setores, são segmentos, são tecnologias que eles entendem serem estratégicos. E só como um exemplo, eles têm como meta para 2025, isso é amanhã, são nove anos, ter pelo menos 70% de toda a produção de robôs, os robôs que operarem na China, serem feitos com tecnologia chinesa. Isso tem um conjunto de transbordamentos, para se chegar nesse nível de sofisticação tecnológica, tem um conjunto de transbordamentos para vários outros segmentos da economia chinesa. Então, estão bem ambiciosos também, e já foram a público com um plano específico para a manufatura avançada. Isso tudo, estou comentando nesses três países, para irmos aqui no contexto do Brasil, o que nós queremos como país. Nós, no MD, que estamos realizando, foi comentado também por outros colegas aqui, a questão da coordenação. Eu vim do setor privado, e a gente nota isso no governo, a coordenação é crítica. Muitas vezes uma política é inteligente, ela para em pé, a construção dela foi bem feita, mas a execução é crítica. E nesse tema de manufatura avançada, nós da Secretaria de Inovação e Novos Negócios do MDIC, desde o começo estamos tentando criar essa coordenação, estarmos juntos com todos os atores, fizemos uma força-tarefa que envolve os principais entidades e órgãos governamentais e não governamentais no tema. Então, o nosso Ministério, o Ministério da Ciência e Tecnologia, os colegas do Minicom, a gente trabalha muito próximo, FINEP, BNDES, CNPq, ABDI, enfim, todos coordenando para definirmos uma agenda para o país. Evidentemente, não é o governo que define isso. A gente pode ter algumas óticas, em alguns chapéus, onde a política pública é crítica, mas a gente tem que construir isso junto com a sociedade. Por isso que estamos rodando o Brasil, ao longo desse primeiro semestre, estamos fazendo oito workshops, em conjunto, como eu disse, com a ABDI, com a CNI, com a Ampey, também nesse caso, nós do MDIC, com o MCTI, estamos liderando esse processo, rodando o Brasil de Recife a Porto Alegre, discutindo entre especialistas o que nós queremos para o Brasil no tema. Não há dúvida que os desafios de custo Brasil, vários foram citados aqui, principalmente muito bem sumarizados pelo Laércio Constantino da TOTOS, isso tem que ser superado, não há dúvidas. Mas a dualidade, se formos atacar somente o que temos hoje de barreiras, e não discutirmos o que está na crista da onda no restante do mundo, nós sempre estaremos para trás. Então, essa é a nossa visão, temos sim que discutir os temas de fronteira, e algumas políticas públicas são específicas para esse tema. A nossa colega do BNDES, aqui, desculpe-se eventualmente eu antecipar alguma coisa a sua, Margarida, mas o BNDES já saiu à frente, dentro do Funtec, foi anunciada uma linha específica para a manufatura avançada, e é isso que a gente quer discutir. Quais são os instrumentos sobre esses vários chapéus de regulação, recursos humanos, interoperabilidade, padrões, o que nós temos que atacar primeiro, em que ordem, curto, médio, longo prazo, construirmos essa agenda. São encontros entre especialistas, ocorreu o primeiro, dia 16 de março, aqui em Brasília, foi muito positivo mesmo, e estamos liderando, nós contratamos como MDIC um consultor, um dos principais cérebros no Brasil na área, que é o professor Jefferson Gomes, do Centro de Competência e Manufatura do ITA, e também do Senai de Santa Catarina, e estamos promovendo esse debate. Além desses workshops de consulta à sociedade civil, alguns estudos estão sendo realizados, a BDI está fazendo um, para termos um diagnóstico efetivo de onde estão as competências já existentes no Brasil, e elas já existem, em manufatura avançada, onde estão os potenciais para o tema também, e esse é um estudo. Um segundo estudo que a BDI está realizando é esse mapeamento, benchmarking das principais políticas lá fora. Um terceiro é sobre regulação específico, as medidas de regulação que terão que ser tomadas, tendo em vista os desafios que estão postos, e um outro específico para recursos humanos. Que tipo de formação nós temos que colocar, com que timing, em quais localidades, para viabilizarmos competitividade em alguns nichos para a manufatura avançada. Evidentemente, a gente tem a visão de que o Brasil tem que escolher alguns caminhos, não estamos falando de setores. Achei muito interessante a colocação no painel anterior também, de que TIC evidentemente é pervasivo, e nós temos essa visão de igual modo. Então, não estamos falando mais em escolher setores, estamos falando nos nichos de competitividade, onde o Brasil consegue, globalmente, ter alguma posição. Também quero colocar isso que eu mencionei, a respeito de, não estamos partindo do zero. O Brasil já possui, isso aqui é uma listagem somente de alguns atores, não é exaustivos, com os quais a gente tem relacionamento, que já estão discutindo o tema, e a gente se alegra muito com isso. Fazer essa construção com os vários atores, na nossa estimativa, ao longo desses oito workshops, teremos consultados mais de 500 especialistas especialistas Brasil afora, e construirmos essa parceria com várias entidades, é crítico para a gente decolar qualquer agenda nesse tema, que está intimamente relacionado com a IoT, como disse anteriormente. Gostaria também, só para concluir, dizer que na nossa visão do MD, que esse tema, ele representa uma grande oportunidade, principalmente no contexto brasileiro, para as empresas que já operam com o modelo de gestão classe mundial, que tem processos integrados, que exportam, que fazem P&D em parceria com outros países, outros pesquisadores, que já tem um nível de sofisticação razoável, essas empresas terão uma oportunidade, na nossa visão, e além delas, as pequenas empresas inovadoras de impacto, as startups. Existe muita oportunidade em IoT, e em outros aspectos também, de manufatura avançada, e a gente tem essa visão no Ministério, e é por isso que a gente estruturou um programa chamado Inovativa Brasil, quem não teve a oportunidade de conhecer ainda, é um programa de aceleração em larga escala, do MD, que fizemos o desenho junto com o MIT, com a Endeavor, com a McKinsey, com a Everwise, que é uma startup da Califórnia, e ele é um programa que se propõe a acelerar startups do país inteiro, usando tecnologia, o que existe de melhor dos MOOCs, que são os cursos massivos abertos online, com esse propósito de alcançarmos todo o potencial que as pequenas empresas inovadoras possuem. Nós temos uma rede de 407 mentores voluntários, quero agradecer, temos alguns aqui presentes, inclusive o Sérgio Paulo da Brascom, é um mentor do programa Inovativa, temos cinco executivos da TOTS, que participam do nosso programa, e isso é o que faz, de fato, a gente conseguir realizar o potencial que o país possui. Então, quero convidar quem tiver a oportunidade de conhecer inovativabrasil.com.br e mencionar que, de fato, precisamos de todos aqui para essa construção de uma agenda em manufatura avançada. Muito obrigado.